Música Estamos aqui no Residencial Trisidela A nossa equipe veio até o Residencial para levar ao conhecimento da atual gestão aqui do município ou seja, do prefeito da cidade o abandono que vive o Residencial Trisidela Olha só como é que está essa rua Rua Amapá Residencial Trisidela A rua está assim Mato, crateras e iluminação aqui também não existe Essa outra rua é a rua Piauí Também aqui no Residencial Trisidela A rua Piauí também está do mesmo jeito Completamente abandonada pelo poder público municipal Assim como todo o Residencial Trisidela A nossa equipe visitou algumas ruas aqui do Residencial e se deparou com o abandono que se encontra o Residencial Trisidela A gente chama a atenção da Prefeitura de Codó da Secretaria de Infraestrutura para mandar os funcionários vir até aqui o Residencial fazer o mapeamento do Residencial das ruas que estão assim como essas intrafegáveis para tentar solucionar a problemática que existe aqui Logo bem na entrada do Residencial aqui no Residencial Trisidela você se depara com uma gigantesca poça de água de lama para ser mais exato bem na entrada do Residencial ou seja, se na entrada está nessa situação imagine por outras ruas aqui no Residencial Trisidela e o que os moradores aqui querem é que a Prefeitura resolva essa problemática e o que os moradores aqui querem é que o Prefeito os valorize que a situação é de completo abandono é com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira de volta aos estúdios do Fala com a Dó